Olá, muito boa noite. Nos combustíveis, nos medicamentos, nas lavouras e nas prateleiras de supermercado. Os orgânicos geneticamente modificados estão em quase todos os lugares e pelo menos 80% da população brasileira admite já ter consumido algum produto transgênico. A novidade é que o estabelecimento comercial pode não ser mais obrigado a identificar na gôndola alimentos com a modificação genética. É o que garante o projeto de lei aprovado a... ...de defesa do consumidor, nos unirmos agora também para tentar fazer com que isso não vá adiante, embora... Defesa do consumidor, né? Exatamente. É a origem. Então não está valendo ainda. Então quer dizer que os produtos que estão sendo produzidos agora ainda tem que ter ali a indicação. Sim, sim, sim. Ainda tem a indicação. Também não é tão rapidamente que tu consegue tirar de circulação tudo que já foi produzido, né? Se isso se confirmar, ainda leva um tempo até que tu consiga não encontrar hoje mais essas informações nos produtos que existem. Mas é uma pena. É uma lástima bem grande, né? Porque não só no produto final ali, mas também na produção dele, né? No processo todo, ele existe essa possibilidade de mutação. E o consumidor, ele é lesado no momento que ele não tem essa informação. Todo direito à informação que for negada ao consumidor, ele é uma violação sem tamanho. E há quanto tempo já vigorava já essa regra de ter essa indicação já? Ela é de 2008, se eu não me engano. Dez anos, então? É, mais ou menos. Dez anos. E nesses dez anos as empresas cumpriram, assim, pelo que o Procon nota, tiveram muitas reclamações? Então, é um tipo de demanda que nós não... as pessoas têm pouca informação também em relação a isso. Pouca informação, como eu comentei nesse programa. Que também é, para muitos negócios, digamos assim, é interessante que a população não tem informação, né? Então, buscar o seu direito, buscar a sua informação, ela é uma obrigação nossa também como consumidor, né? Nós temos que ser diligentes também. A gente não pode colocar isso só na mão dos órgãos de fiscalização. Ah, tem esse detalhe importante. Também, a gente sempre diz, o consumidor, ele também tem que ser diligente, né? Ele tem direitos, mas também nós temos obrigações. Mas não temos reclamações nesse sentido. No Procon não tem nenhum registro de reclamação, de não ter sido encontrado, de ter sido vedado ou algo do gênero, assim. Então, é bem complicado também de se agir, de se identificar onde estão os problemas. Mas as pessoas não têm o hábito de reclamar, porque... Não tem informação. Parece que... Não, parece que também. Mas parece que reclamar é ruim, sabe? Eu estou reclamando é ruim. As pessoas têm uma resistência à reclamação. Mas você acha que é falta de educação? É, acha que é ruim e não é. É ruim, delicado. Porque o Procon, falando de Procon, né? Ele tem um índice de resolutividade tão alto para as pessoas que nos procuram, para diversos temas. É um órgão que realmente as pessoas têm um respeito justamente em função disso. Tem, tem. Ele é um... Nós temos no nosso, por exemplo, no nosso atendimento presencial, dependendo do dia, da demanda, do que for, assim, é demorado o atendimento presencial. Sim. A pessoa que tem que despender o seu tempo e ir até lá... Porque tem muita gente, é estrutura que também... Mas nós temos mais de 94% de resolutividade na hora do... Na hora do consumidor, na hora do... Explica o problema e tal. A gente entra em contato com o fornecedor... Com o fornecedor na hora mesmo. Na hora. Ah, a gente não precisa nem arrastar, voltar outro dia, aquela função toda. Não, 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 não. Já mata aquela situação aí mesmo. Mas são poucas as pessoas que têm esse movimento. Que têm esse... Mesmo que, assim, nós temos a facilidade, temos o canal do consumidor.gov, né? Que é um portal do governo que tu pode fazer pelo aplicativo, baixando no celular, pode fazer pela internet. Como é que é o nome? Consumidor.gov. Consumidor.gov. Exatamente. São empresas que estão cadastradas ali. Elas respondem diretamente, num prazo curtíssimo, para o consumidor. Mas é um canal que é pouco divulgado também. Sim. Nós estamos até nesse trabalho de divulgar para a população outros meios onde eles podem obter informações e a solução dos problemas. Então, o cidadão, ele precisa começar esse movimento de perguntar, de questionar, de reclamar, porque isso não é ruim. Isso não é errado, né? Essa reclamação. Então, a gente faz um trabalho nesse sentido também de educação. Sim, sim. Para orientar o consumidor, inclusive, né? A ter um canal para reclamar, para pedir esclarecimentos também. Exatamente. Sobre os produtos que está consumindo. E aí a gente está falando de alimentos, né? E o órgão que libera esses produtos diz que não tem, até hoje não foi apresentado nenhum problema, teoricamente, nenhuma prova de que faça mal aos humanos. Mas também esse mesmo órgão também tem ligações aí que podem comprometer esse diagnóstico, né? Todas as instâncias avaliativas que envolvem uma decisão de maioria, de colegiado, quando tem que estudar um tema muito complicado, escolhe um relator. O relator faz uma síntese. E os demais, os que tomam a decisão em conjunto, via de regra, são influenciados pelo relator, pelo que faz a síntese. No caso dessas duas comissões que aprovaram a retirada da rotulagem na Câmara Federal, elas duas tiveram o mesmo relator. O mesmo indivíduo que faz parte do mesmo grupo, que defende um determinado conjunto de interesses, esteve numa das comissões, fez um relato dizendo não tem problema. Aprovaram. Aí passou para uma outra comissão, fez um relato dizendo não tem problema. Então, há uma possibilidade muito grande de que se mistifiquem os dados de realidade, de tal forma que as decisões não sejam bem informadas. E que se procure subtrair da sociedade a possibilidade de acesso a estas informações. No caso, tu estava te referindo especificamente à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que toma as decisões para liberação de transgênicos no Brasil. Bom, a estrutura da comissão sofreu várias alterações, mas ela hoje toma decisões por maioria simples. 14 pessoas decidem se um determinado produto causa ou não problemas à saúde. E ela toma decisões em pautas de reunião que envolvem, assim, 60 páginas de itens. E em cada página uns 15 itens. Então, é 200, 300 tópicos de decisão a cada reunião. Uma reunião de 4 horas. Isso impede que exista uma avaliação técnica, um debate técnico criterioso. E você percebe também que existe um grupo majoritário que jamais tem dúvida sobre os produtos. Como é bom o cangênico? Não duvida que seja bom. E não... Assim, é até pouco científico tu considerar que uma empresa que é interessada em um determinado objetivo não apresente argumentos que sejam favoráveis ao objetivo. Sim. Mas aceitar que nenhum desses argumentos mereçam dúvida é pouco científico. Pouco científico. Consistei da... Pouco científico no mínimo. No entanto, todos os produtos são aprovados. E a gente escuta com frequência a afirmativa de que não existem elementos suficientes para que você tenha dúvida. Mas não é assim que pensa a comunidade científica internacional. Esse é um exemplo que eu queria mostrar aqui porque eu aproveito. Por favor. Esse livro parece pequeno, né? Porque ele tem poucas páginas. Sim. Mas em cada página ele tem dois ou três resumos de artigo. Deixa eu pegar o livro para mostrar. Pode pegar. E esses resumos de artigo tem um link que leva para o artigo original. Então, nesse livrinho, nós temos 750 artigos publicados na bibliografia internacional que dizem, cuidado, existem indícios de que os problemas podem ser maiores do que você pensa. E apresenta argumentos nesse sentido. Diz, por exemplo, os estudos que estão sendo usados para dizer que não tem problema são muito curtos. Eles se encerram com os animais antes dos 90 dias. Tem um estudo muito famoso, aquele dos ratos do professor Serralini, que todos conhecemos. Aquele estudo foi feito durante dois anos. E ele demonstrou que os problemas, os ratos que comiam um milho chamado NK-603, que tinha sido alterado para poder tomar um banho de glifosato sem morrer, começavam a apresentar os transtornos a partir dos 90, 100, 120 dias. Os estudos encerrados aos 90 dias não pegam efeitos que acostumam a aparecer a partir dos 120, 150. Ou seja, logo em seguida teríamos problemas. Logo em seguida teríamos problemas. É possível que a afirmativa de que nós não temos problemas decorra do fato de que nós não estamos olhando direito. Não estamos pesquisando direito. E não estamos percebendo que existem alterações, que pessoas que antes não tinham determinadas alergias, hoje tem na juventude, que há uma alteração de metabolismo evidente na adolescência de meninos e meninas que possivelmente esteja associado à alimentação. Então, os estudos nos parecem que não são adequados. Não são suficientemente robustos e são avaliados por um grupo de pessoas que não está dando a devida atenção para os alertas de risco. Pois é, a gente estava justamente na alimentação das crianças. Você está falando dos jovens, também dos adolescentes, que se torna um problema mais sério ainda. Não com os adultos, não sei, mas a geração transgênica. Uma geração de alergias. As crianças todas têm alergias hoje. Ah, esse é um dos efeitos colaterais claros. Sim, com certeza. A modificação alimentar que existe. Eu tenho filho, tenho pequeno, então tudo gera uma alergia. E a alimentação, com certeza, é diferente daquela minha, nossa. Nossa, nossa. Meu Deus, não tinha a conveniência. E aí, fazendo uma análise... Feijão com arroz. Se vendo os alimentos orgânicos, né? Todo o processo que o produtor precisa ter de informar o produto orgânico, toda a burocracia que exige nesse sistema. Ah, tem isso também. Tem, toda a alimentação, né? E aí, agora, o que é modificado, eles querem liberar deixando uma forma de leitura corrida, né? Sim, ou seja, tem toda uma preocupação e aí quando teria que ter uma preocupação continuada, aí mesmo que não tem nada. E aí, pode, de acordo ao sabor, vai ficar na prateleira ali. E esses alimentos modificados transgenicamente, eles aparecem nesses alimentos das crianças? Salgadinhos, docinhos, essas coisas assim? Sim, 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 sim. Tem ali, até na matéria apareceu ali um salgadinho com o selo. E o desenho, a imagem é sempre mais prática, né? Do que um texto ali, tem toda a informação nutricional ou não e composição. A imagem, visualmente, ela fica muito mais fácil para identificar. Até para quem tem, talvez, um nível de leitura não tão... Como é que... Sim, pode dizer tão esclarecido. Não diria um analfabeto, talvez, mas uma pessoa... Não, mas um pouco mais de clareza, gente. É, talvez uma dificuldade até mesmo de visual mesmo, né? O símbolo, ele facilita muito mais a identificação do produto do que ele parar e ler onde é que... Às vezes a gente não acha nem a data de validade do produto é difícil de identificar numa embalagem, né? Então, acaba que dificulta. É que nem os comerciais de televisão que diz que... O Procon sabe disso, que diz que tem que colocar ali, quando tem uma promoção e tal, de uma venda de algum produto, as especificações técnicas de como funciona. É obrigatório colocar aquilo ali. Só que daí... De que forma? O comercial coloca aquilo ali. Você teria que gravar aquele comercial, né? Ampliar, congelar aquela parte onde mostra ali e ampliar aquilo ali. Porque tem um texto ali, eu acho que corpo... Eu não vou dizer corpo 8, corpo 6, deve ser um texto corpo 0,5. 0,5. Porque está ali uma bíblia ali, de uma maneira microscópica. Então, aquilo é ridículo. Aquilo ali é ridículo. É que nem o remédio que tem que dizer que se os sintomas persistirem, tem que consultar o médico. Deu, né? Então, não bota... Não pode perder tempo de vender o produto para informar isso. Ah, não. Mas a lei diz lá ao Procon que tem que colocar lá o... Dizer que tem que... Se o cara morrer, não pode se automedicar, tem que consultar o médico. Aí, o cara coloca aquilo de uma maneira debochada. Chega a ser um deboche para o consumidor. Pô, coloca como tem que colocar, né? Daquele jeito ali, não é possível. O que a gente diz, né? A gente não... Desculpa. Nós não redigimos as leis. Nós somente temos que fiscalizar, né? Temos que fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. Então, é um passo delicado das pessoas, dos consumidores, assim. Mas por que, assim... Infelizmente, eu concordo, mas é... Nos cabe fiscalizar, né? Se está sendo cumprido, se está sendo atendido ou não. Pois é. A produção aqui, o meu colega Boris está comentando aqui. Se o Procon não pode agir nesse tipo de situação, assim, dando uma propaganda... Ele está dizendo aqui que, por exemplo, as especificações estão na dobra da embalagem ali, naquele local, assim. O cara não vê mesmo, assim, né? Se chega alguma... É perverso o negócio. Se chega para a gente alguma... O Procon pode agir de ofício, né? Sim. Através da sua direção, pode... Sim. Através da sua fiscalização de rotina que nós temos... Pode avisar, pode autuar. Pode, claro. A gente pode instaurar processo pedindo... Pedindo reparação. Não, pedindo esclarecimentos de que forma está sendo veiculada essa propaganda, de que forma a empresa está informando ao seu consumidor o que ele está querendo vender e o que ele está podendo informar, para que ou seja suspensa, se não tiver de acordo, né? A prática dele, a venda do produto ou o comercial deles. Nós tivemos um outro caso, um caso há pouco tempo, de uma construtora que vendia o produto ofendendo o cliente nas rádios, né? Deixa de ser otário, deixa de ser burro, né? Vai, está pagando aluguel, mas que isso? Vai ser um trouxa. Era, e era... O cara, coitado, pagando aluguel porque não tem dinheiro para comprar ninguém, ninguém que gosta de pagar aluguel. Não tem dinheiro, eles não têm crédito, não é uma situação, né? Você não estudou, o problema é seu. É, então... Vai arranjar um emprego decente. É, era mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso. Você tem muito burro, fulano, está pagando aluguel. Eu consegui, por que você não consegue? É, é isso isso. E aí nós, de ofício, né, instauramos um procedimento para construtores, assim, me manda teu material publicitário. Que vai me dar uma olhadinha aqui. A gente quer dar uma analisada. Eles fizeram uma retratação depois, publicamente, refizeram tudo. Refizeram a campanha. Mas a gente tem que estar de olho sempre, né? Que coisa, né? Se colar, colou. Eu quero fazer um comentário nessa linha da informação. Por favor. Uma das bases da ecologia, um dos livros mais importantes da história e da ecologia é um livro chamado Primavera Silenciosa. Uma americana escreveu dizendo, os pássaros não estão cantando, os insetos não estão zumbindo, a primavera está ficando silenciosa e isso vai ralar com todo mundo. E associava isso aos agrotóxicos. E isso cresceu a preocupação e vem crescendo, desde lá, a consciência das pessoas quanto a temos que fazer alguma coisa. E o outro, vamos dizer assim, o outro grupo, os interessados em que não se façam essas coisas, tomam as suas medidas para que nós não tenhamos informação. Porque ter a informação é necessário. Nesse livro da Raquel Carson, ela dizia, nós que temos a obrigação de suportar, temos o direito de saber. E precisamos saber para poder agir. Essa é uma frase muito legal, né? Muito legal. Pois bem, o mesmo grupo de deputados e interesses que na Câmara Federal vem tentando tirar o T dos transgênicos, também vem tentando tirar a caveira dos agrotóxicos. Vem tentando... A famosa caveirinha ali que, olha, é eficiente para tudo, inclusive. Porque crianças, pessoas que não tiveram informação, identificam o problema... Identificam o que é que tem perigo ali. Exato, exato. Tem perigo. Então, e esses dois símbolos estão associados, porque o que faz nós sermos o maior consumidor de agrotóxicos, hoje, é o fato de nós sermos um dos maiores produtores de transgênicos. Porque essas lavouras foram transformadas para poder, com a figura do banho de veneno, para poder receber uma chuva de veneno em cima sem ser danificada por isso. Morrem os outros em volta. Sim. E como o veneno cai nas plantas e as plantas absorvem aquilo que cai nelas, ele circula dentro. E aí, quando a gente... Quando a gente come, a gente come aqui. A gente come junto. Portanto, tirar o T dos transgênicos, para que nós não possamos dizer não queremos comer isso, e tirar a palavra agrotóxico do vocabulário, e tirar o símbolo da caveira com as tíbias das embalagens, isso tudo está associado a um mesmo grupo de interesses. É, eu não sou, não quero ser da opinião da, como é que é, da conspiração e tal. Não é uma conspiração, é bem mais do que isso. É, mas realmente fica difícil não acreditar nisso. A gente tem que chamar um rápido intervalo. Mas essa questão da primavera silenciosa, eu vejo aqui até uma questão também complicada, dos passarinhos cantando às três da manhã. Eu sou do tempo que o passarinho cantava quando o dia ia amanhecer. Aí agora, falando com uma amiga minha que é bióloga, ela diz que as cidades estão tendo ruído também de noite, está confundindo os animais também, fazendo uma confusão. Três da manhã começando, não acredito, já está na hora de levantar e tal. Não, eu olho no relógio, são três da manhã, mas vem cá, os passarinhos não são mais... Vai dormir, passarinhos. Não são mais os mesmos quando eu era pequeno. Mas enfim, a gente continua falando sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVR. Não sai daí. Estamos de volta com o Debate TVR, conosco o vice-presidente regional sul da Associação Brasileira de Agroecologia, Leonardo Melgarejo, e também a coordenadora jurídica do PROCON de Porto Alegre, Priscila Telles. No bloco anterior, a gente estava falando justamente dessa questão do perigo, dessa questão da modificação genética, principalmente dos alimentos. Eu me lembro que quando começou a se falar, quando se começou, que se criou essa questão da modificação genética, a transgenia e tudo mais, eu me lembro que se houve uma ampla discussão, se comentou muito, se falou muito e tal. E realmente, agora que veio a gente ter essa lei que não vai ter mais indicação, a gente começa a se dar conta de que como o assunto já estava praticamente caído no esquecimento há um tempo já, né? E aí, como é que fica isso? Os interesses que definem o que vai ser discutido na grande mídia, eles são bem objetivos. Então, e criam suas metáforas. Naquela época, se acreditava que a informação genética tinha, assim, a imagem de um colar de pérolas. Cada pérola seria um gene e cada gene teria uma característica, trocava um colar de pérola do porco para o peixe e tu levava só aquela informação. Você tinha essa ideia. E os estudos que eram realizados, eles eram realizados da maneira como é possível tu fazer um ensaios de campo antes de o produto ser autorizado a ser disseminado. Então, eles são feitos em canteiros ou em laboratórios. Sim. São amostras ali. São amostras. E essas amostras geram informações que são condicionadas ao que a amostra pode informar. Fazer ou não. Depois que tu autoriza a plantar, você chega a situações como essa, que na abertura do programa mencionou. No Brasil, temos quase 50 milhões de hectares cultivados com isso. É bem diferente de um canteiro. É bem diferente de um canteiro. Porque quando tu joga em escala mastodôntica no mundo real, tu coloca aí efeitos de escala que não são perceptíveis na unidade micro. Entendi. Então, a lei diz assim. Quando tu autorizar, quando o Brasil autorizar a liberação comercial de um transgênico, vai ter que fazer aquilo que desistiu de fazer antes da autorização, que era um estudo de impacto ambiental. Então, as primeiras liberações foram... a liberação comercial do primeiro transgênico no Brasil foi atrasado porque várias organizações, entre elas o IDEC, pediam o estudo de impacto ambiental. E tinha proteção legal para isso. Houve um acordo, não vamos fazer o estudo de impacto ambiental antes, vamos fazer um monitoramento pós-liberação comercial depois. E cada transgênico que for liberado vai ser acompanhado ano a ano, durante cinco anos, gerando informações para que a gente observe o que acontece em escala real. Perfeito. Perfeito. Então, num determinado ano, uma empresa, digamos assim, jenta, lança um milho chamado BT11, que tem uma determinada característica e que deve ser estudada por cinco anos. No ano seguinte, ela lança uma combinação do milho BT11 com outro milho que tem uma outra característica e pede dispensa do acompanhamento do milho anterior. Agora vai acompanhar o novo. No outro ano, lança um outro milho que tem uma outra característica e pede... Entendeu como é que funciona? Nós não sabemos o que está acontecendo, porque as novas tecnologias se sucedem e a CTNBio autoriza a dispensa de análise da anterior e passa a acompanhar a próxima. E a próxima é substituída pela nova próxima e assim por diante. É, a gente teve até aqui, o pessoal da produção está me informando, a Farsul teve uma distribuição de soja transgênica aqui em uma determinada época, né? E aí sim, também, essa informação também mais precisa. Quando entrou aqui no Rio Grande do Sul? Isso, isso, quando entrou aqui no Rio Grande do Sul. Quando entrou aqui no Rio Grande do Sul, era proibido o cultivo de soja transgênica no Brasil porque estava em discussão judicial isso. E aí, vários agricultores gaúchos, convencidos de que a soja transgênica seria mais produtiva e mais interessante e estimulados pelas empresas, passaram a cultivar aqui a chamada soja maradona, que era contrabandeada da Argentina, desenvolvida para as condições da Argentina, não era, não se dava bem no Rio Grande do Sul. Mas se ali, se dizia que ela teria dois grãos a mais por vagem, que ela seria muito mais produtiva. Bom, o fato é que naquele primeiro ano, por uma condição climática excepcional, a safra foi boa e foi grande e o governo autorizou a comercialização daquela safra criando o chamado fato consumado. E isso estabeleceu uma prática que aqui vem sendo usada, eu acho que como regra, no país, cria-se uma situação e a situação de fato justifica a alteração da norma. E a alteração da norma desprotege a sociedade. Porque, na verdade, foi uma situação excepcional, né? Foi uma situação excepcional que pode... Essa discussão poderia ser especificada por vários tipos. As sojas, as plantas respondem ao fotoperíodo, ao tempo de luz, ao tamanho do dia. E aquela soja desenvolvida para a Argentina era desenvolvida para uma condição mais ao norte do Rio Grande do Sul. Então, aqui ela não se desenvolveria tão bem. Sim, que combinaria com o clima da Argentina. É, algo mais parecido com outra região. Mais parecido com outra região. Mas o fato é que, estabelecida aquela condição, você criou o primeiro momento do fato consumado. E de lá para cá você vem criando outros. Aí o governo embarcou. O governo capitulou. O governo aceitou a pressão das empresas e colocou o Brasil... Retirou o Brasil de uma condição única que seria a capacidade de oferecer para todo o mercado consumidor europeu produtos não transgênicos. A Europa é um lugar onde é forte a resistência. Praticamente, só a Espanha cultiva um pouquinho de transgênico. Os outros países todos não cultivam. Mas são obrigados a consumir. Porque a indústria de alimentos precisa de milho e soja e eles não têm onde comprar milho e soja em quantidade suficiente. Sim, para as questões do tamanho. E nós seríamos esse fornecedor. Era a condição natural do Brasil. Nós teríamos a Coca-Cola sem gastar em propaganda. Nós teríamos o produto de maior aceitação do mercado mundial sem precisar gastar para isso. Perdemos isso porque, por erro estratégico de alguns políticos e porque tinham a seu serviço formadores de opinião muito competentes no sentido de iludir a população, que se criou essa mitologia. A mitologia se apoia em alguns fatores simples. Um diz assim, os transgênicos são mais produtivos. Isso, que diz que não teria que fazer sem os transgênicos. Isso não teria como ter uma produção efetiva. Mas por que seria o mais produtivo? O que constrói a produtividade? Os fatores de construção da produtividade estão associados à capacidade de absorção de luz, de água, de metabolização, ao número de grãos, ao peso do grão. E todas as plantas geneticamente modificadas que nós temos no Brasil foram transformadas não para isso. Elas foram modificadas para produzir dentro delas uma toxina inseticida que mata algumas lagartas e, portanto, não aumenta a produtividade. Ou que permite tomar um banho de herbicida sem morrer e, portanto, não aumenta a produtividade também. Quando a gente fala isso, sempre tem alguém que diz, opa, eu planto soja e a minha soja é mais produtiva do que eu plantava quando não era transgênica. É verdade. Porque as empresas continuam produzindo sojas mais produtivas, mas elas só vêm para o mercado depois de serem transgênicas. O que aumenta a produtividade dela é aquilo que a agroecologia faz aumentar a produtividade, é o trabalho com o conjunto dos genes. A produtividade é resultado de um pool de genes. E a transgênia trabalha com um ou dois porque isso, porque trabalhar com mais do que isso está além da nossa capacidade científica no momento. Então, plantas que são mais produtivas são ocultadas da sociedade até que sejam transgênicas, porque quando elas são transgênicas elas têm dono e quando elas têm dono elas têm, oferecem uma vantagem diferencial. A melhor metáfora, para mim, disso foi criada pelo Jorge Furtado, no filme Ilha das Flores. Tem aquele momento dramático em que os porcos entram antes das crianças para comer o lixo. E o Jorge Furtado diz assim, o que faz os porcos terem prioridade sobre as crianças é que eles têm dono. Pois o que faz a soja transgênica ter prioridade sobre a soja não transgênica é que ela tem dono. E os donos delas são meia dúzia de empresas que trabalham no mundo inteiro, fazendo valer esse seu valor, esse seu poder de persuasão. O Brasil hoje já vendeu as próximas duas, três safras de soja. Só vai plantar se essas empresas autorizarem a usar semente, porque nós não temos mais semente não transgênica. Então, o ministro da Agricultura nacionalista que quiser bater na mesa e dizer vamos plantar só transgênica, ele vai ter que esperar algum tempo para desenvolver capacidade produtiva, para distribuir sementes, para que os agricultores tenham autonomia. Hoje os agricultores não têm autonomia, o país não tem autonomia. A que ponto chegamos. Porque tem algumas empresas que são as donas das sementes. E a gente, pois é, Priscila, olha quanta informação que a gente está recebendo aqui, né? O consumidor não tendo isso, e a gente está aqui, que trabalha no meio e tal, já fica, está recido com quanta informação. Aí, para fiscalizar. De que jeito? De que jeito para fiscalizar? De que jeito fiscalizar se nós não somos impulsionados também? Não, como a gente falou antes, né? Claro que o PROCON pode agir de ofício? Pode, mas se o consumidor, se a população, se a sociedade não tem essa informação, porque também não é interessante o tamanho de responsabilidade que existe em relação a isso, fica difícil se manter a fiscalização em relação a isso. Porque a embalagem não vem com a, não está com o selinho ali, com o Tzinho, né? Então, nós vamos até o mercado, vamos pegar os produtos, teríamos que ter uma relação de todos os produtos que devem estar identificados, a forma de identificação e fazer essa varredura. E aí, em cima dos produtores, dos distribuidores, para que eles pudessem readequar. Readequar isso aí. É complicado. E o, mas os alimentos dos supermercados, que são os maiores vendedores para a população, de um modo geral, do ponto de vista do PROCON, os alimentos, as empresas que fabricam, os fabricantes e os próprios estabelecimentos que vendem, eles têm uma, o consumidor reclama muito, vocês veem esse tipo de reclamação em relação aos alimentos, que a gente vê, às vezes, alimentos vencidos, né? Em relação, isso que eu ia falar, o que nós temos em reclamações em relação a alimentos, né? No mercado de consumo que nós temos atualmente, é em relação ao produto vencido. Somente. Somente. É só o que as pessoas cuidam, né? Então, fica difícil mesmo manter isso. É bem complicado de se ter uma fiscalização lá na ponta, né? Na ponta, né? Sim, da indústria, então, daí fica mais complicado ainda, né? É, que não nos compete, daí não, porque do PROCON é consumidor e fornecedor. Consumidor e fornecedor. E a gente estava falando aqui antes sobre a questão dos termos, né? Existe muita confusão, Leonardo, sobre a questão dos transgênicos com agrotóxicos, né? Sim. Por que que existe essa confusão toda aí? As empresas, os interessados na expansão dessa tecnologia, querem fazer uma dissociação entre elas. Então, por exemplo, o grupo majoritário da Ctene Bio, que estuda os transgênicos e diz que não causa problema, para estudar o impacto de um determinado milho sobre um determinado rato, mesmo que esse milho tenha sido desenvolvido para ser utilizado junto com o veneno agrícola, que pode ser o 2,4-D, que pode ser o glifosato, qualquer um herbicida desses que causam danos à saúde, o milho que é dado para o rato não recebe o banho de veneno. O que significa que se mistifica a situação que ocorre no mundo real. Ou seja... O milho que tem na polenta que nós comemos, na pamonha que a criança... É o banho. É com banho. É com banho de agrotóxicos. Isso. E ali o milho é colocado... Não joga o veneno de avião. Joga o veneno de avião, cai em cima da planta, a planta absorve. A planta absorve. E nós comemos, o rato come, as galinhas comem. Sim. Agora, quando tu vai fazer o teste para ver se aquele milho faz mal para a saúde, tu proíbe a aplicação do veneno em cima. Porque parte da hipótese é que aquele veneno vai distorcer o teste. Porque o que tu quer saber é se o milho faz mal para a saúde, e não o milho com veneno, embora não exista o milho sem o veneno fora dos testes. E quando o grupo de cientistas aceita que esse tipo de teste é fidedigno para tentar, para testar a segurança do que ocorre no mundo real, não nos parece também uma atitude muito científica. Parece uma atitude comprometida e associada a um conflito de interesses com relação ao que ocorre no mundo real. Então, você separa o agrotóxico do transgênico para fazer o teste. Porque o agrotóxico já está comprovado que causa danos brutais. Sim, até as pessoas que operam com o agrotóxico, por causa do piloto do avião, as pessoas que manipulam em terra, já tem uma série de proteções. Então, existe esse esforço para dissociar os dois, e existe um conjunto de processos de alteração legais para esconder o que acontece num caso e o que acontece no outro. Quero aproveitar a oportunidade para comentar um agrotóxico específico, o caso do paraquate. O paraquate é um herbicida muito utilizado na lavoura gaúcha, que foi proibido pela Anvisa porque causa diversos tipos de problemas. Um problema que causa câncer, causa Parkinson, e causa também uma calcificação no pulmão que leva à morte por asfixia. Não é qualquer coisa, então... É um dano progressivo, irreversível e sem antídoto. Então, começa e se o paciente é acometido desse problema, tu dá oxigênio para ele e acelera o processo. Meu Deus do céu! Então, é como alguém com asma que não pode receber. Se ficar, o bicho pega e escorrer, o bicho esconde. Isso causa um drama familiar brutal, porque as pessoas veem o parente morrendo aos poucos. Esse produto paraquate já foi proibido até 2017 em 54 países, porque esses estudos mostram que não pode ser usado. Realmente é nocivo. Pois em 2018, o governador Sartori alterou a definição de origem dos produtos. A lei gaúcha dos agrotóxicos era a lei mais avançada do Brasil, porque ela dizia, se na Suíça, os suíços não permitem que o produto seja vendido e usado, no Rio Grande do Sul não pode. É proibido usar no Rio Grande do Sul veneno que seja proibido no país de origem. E definia país de origem como um lugar de onde ele é importado, como um lugar onde ele é fabricado, como um lugar onde ele é embalado. Sim. A nova lei diz, país de origem é o lugar onde é embalado. Então, a singenta pega a sua fábrica que não pode produzir na Suíça e põe na China. E da China nós podemos importar. A partir de 2018, o Rio Grande do Sul pode usar esse veneno, que não podia usar até 2017. Pois é, e aí a gente pergunta por que mudou, né? Por que mudou? O veneno mudou? O veneno ficou bonzinho? Mudaram processos de avaliação, qualificação e discussão a respeito do tema. E agora vai mudar a informação ao consumidor. Ou seja... A retirada da palavra agrotóxico e a retirada da Anvisa e do Ibama do sistema de avaliação que hoje diz se pode ser usado ou não. Isso não acontece em países da Europa e Estados Unidos, por exemplo, que tem resistência, mas o que é vendido comercializado está tudo lá especificado, tem essa especificação, tem a proibição da propaganda do agrotóxico e tem instâncias de avaliação que são mais robustas do que as nossas, que tem mais gente trabalhando. Sim. Então, quando você diz assim, não, existe um grupo de analistas nos Estados Unidos assim como existe na Anvisa. Mas se tu perguntar quantos são e quais os recursos que tem à disposição, tu verifica que essa situação não é comparável. Ah, sim. É como tu querer que os azulzinhos de Porto Alegre controlem todo o trânsito de Porto Alegre com a sua disponibilidade de instrumentos de trabalho e com a sua equipe. Não tem nem pessoal. Mas ainda assim, o ponto que eu queria salientar é que, embora as nossas equipes sejam deficitárias e fragilizadas em termos de equipamento e pessoas, elas vêm sendo retiradas de campo. Hoje, a análise de agrotóxicos no Brasil é feita pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa, pelo Ministério do Meio Ambiente, através do Ibama e pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Saúde, a Anvisa, diz os problemas para o ser humano. Sim. O Ministério do Meio Ambiente, os problemas ambientais. E o Ministério da Agricultura diz se é interessante ou não para a agricultura. Sim. O projeto de lei que está tramitando, que retira, é chamado o pacote de veneno, que envolve 17 outros pacotes. Ele retira a palavra agrotóxico e retira a função da Anvisa e do Ibama. Cria uma comissão para avaliação, uma espécie de CTN-Bio, cria a chamada CTN-FITO, a Comissão Técnica Nacional de Fitos Sanitários, que com especialistas convidados pelo MAPA, sem a participação direta, como nós tínhamos até agora, dos outros dois ministérios, vai decidir se pode ou se não pode utilizar. Um exemplo matador, nesse caso, é o exemplo de um inseticida chamado benzoate-mamectina. Em 2013, apareceu uma lagarta que não morria com as proteínas transgênicas que estavam ali para matar a lagarta na soja, no algodão e no milho. E não morria também com os inseticidas comuns. Era uma lagarta... Super resistente. Poderosa. Foi forte. Essa lagarta, ela morria com um inseticida chamado benzoate-mamectina, que era proibido de ser usado no Brasil, porque o Ministério da Saúde, através da Anvisa, tinha detectado que ele causava problema no cérebro. Ele era neurotóxico, tremendamente neurotóxico, por isso não podia ser usado. O Ministério da Agricultura decidiu o quê? Temos que salvar a lavoura. Então, para salvar a lavoura, decreta-se situação de emergência fitossanitária e autoriza-se a importação e o uso desse produto. Isso nos mostra que se o Ministério da Agricultura tiver a atribuição objetiva e específica de analisar, nós não podemos confiar nele. Se nós tivermos essa preocupação que o PROCON tem com o consumidor e com a saúde, nós temos que evitar que isso aconteça. Na verdade, o recado fundamental seria o seguinte, nós vivemos numa situação de livre iniciativa onde todos podem trabalhar naquilo que... Bom, mas essas iniciativas, o direito de produzir o que bem entende, ele é condicionado ao direito do consumidor de se proteger. Então, é um direito condicionado aos demais direitos. E o consumidor precisa ter informação para tomar a decisão e precisa ter uma espécie de tutela judicial. Para poder ter respaldo. É, uma linha de defesa, porque ele não tem condições de saber o que está acontecendo. Vulnerabilidade técnica, que nós chamamos, né? Vulnerabilidade técnica. Isso precisa ter o PROCON fortalecido. Exatamente. E a gente já tem cerca de seis minutos apenas de programa. Então, eu vou pedir, Priscila, o que seria, no caso, mais adequado, então? Como é que é o nome dessa questão que a gente falou? Vulnerabilidade técnica. Vulnerabilidade técnica. O consumidor, ele é, e por suficiente, vulnerável numa relação de consumo, né? Então, ele é a parte mais frágil. O consumidor, ele não tem a obrigação de ter esse conhecimento técnico... Sim. ...para dizer se vai utilizar ou não. Embora a informação seja, é o princípio da informação e da transparência, né? Que é o que rege o Código de Defesa do Consumidor para todo e qualquer produto ou serviço, né? É como eu disse no início. Ele é basilar na relação de consumo. E o consumidor, ele é vulnerável. No momento em que toda a grande indústria, produção, enfim, né? Nós não dispomos desse conhecimento todo e não tem o consumidor como pegar e ler todo. E praticamente estudar, né? Exatamente. Tem que ter um conhecimento bem amplo, né? Específico. Para poder saber, dizer, vou ou não vou consumir isso aqui, é ou não. Então, cabe sim a nós, como entidades, nós que fizemos a fiscalização, né? O cuidado disso para a sociedade brigar por isso também. E a questão, então, da fiscalização agora especificamente. Então, segue valendo, como você falava no início do programa lá, então a regra atual... Sim, segue valendo a regra atual. Ainda não modificou nada, né? Não temos nenhuma ação prevista no momento de... Para se estartar. Até quando funcionar, né? Quando ficar valendo. Aguardamos. Sancionar, quando sancionar daí. E até lá, então, o consumidor, pelo menos, vai continuar podendo escolher. Se tiver algum problema, pode procurar o Procon, né? Deve, não só pode, como deve. Como deve, procurar até para uma questão social. Exatamente. Para alertar, né? Para ajudar também. Nos auxilia, né? Auxiliar. Nos auxilia denunciando, reclamando. Não só numa reclamação, pode ser numa denúncia também. Perfeito. Leonardo, temos aí dois minutinhos de programa. Nós temos aqueles cidadãos que são hipervulneráveis, pessoas que têm um quadro de deficiência renal, um quadro de deficiência orgânica, ou que são jovens, ou que estão em fase de formação. E esses têm que ser defendidos pela maioria. Então, a maioria tem que ter essa possibilidade de informação para poder pressionar os seus representantes. Hoje, o quadro é que as alterações nas normas legais estão sendo todas para pior. Todas para pior. O que nos coloca a preocupação com relação a essas duas mudanças na lei, no T dos transgênicos e nos agrotóxicos. Na caveirinha. Mas, todo erro pode ser corrigido. Então, acredito que nós possamos, se sofrermos mais esse abalo, a gente pode reverter isso em outro prazo. Não dá para desistir. É. Existe uma mobilização nesse sentido, né? Emoções que foram entregues ao Senado, de repúdio a essa modificação. Então, uma movimentação existe, né? Tomara que consigamos. Que bom. Acho que o programa reforçou mais essa. O programa deu uma enorme força para esse assunto, porque nós temos escassas possibilidades de discutir isso. Eu fiquei curioso, então, para encerrar ali, qual é o livro vermelho ali, que mostrasse o azul e não mostrou o vermelho. O que é o vermelho? O livro vermelho diz que nós precisamos de um empenho mais objetivo da área de direito. Direito e agrotóxico. Porque está em andamento não só a destruição dos instrumentos que o governo tem para proteger o cidadão nesse campo, como também a destruição do contrato social que nos sustenta, a alteração das normas legais. E precisamos de mais ações civis públicas e de mais grupos de deputados e juristas preocupados com isso. Muito bem, muito bem. Leonardo, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Priscila, até eles, um bom trabalho, então, lá no PROCON. Obrigada para nós todos. Que o PROCON continue atuando, como sempre do O, em defesa do consumidor. E o debate TVE de hoje vai terminando aqui. Espero que a gente tenha esclarecido mais sobre esse assunto tão importante que envolve a nossa alimentação. A gente volta amanhã, às sete e meia da noite, ao vivo. Uma boa noite para você e até lá. A gente volta amanhã, às sete e meia da noite, às sete e meia da noite, às sete e meia da noite. E aí 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 E aí